Matrix, Kleber Clips, o melhor... Madenha Face 4 da manhã, 4 da manhã 4 da manhã aí? Não é porque o cara disse aqui que se... Se Messi, que Messi, se fala que Messi é melhor que Cristiano Ronaldo, vocês ficam puto, né não? E você, você trouxe por quê? É, se tu não pensasse que tu és melhor, todo mundo vai ser melhor Eu sou melhor Não tô ouvindo não, cara Tá ouvindo não? Eu não, eu não tô ouvindo, só tô ouvindo a ti Messi, Messi é melhor que Cristiano Ronaldo? É Não Messi é o melhor Não Messi é o melhor Se não pensamos assim, não temos opção Não temos opção Não vou estar aqui na minha opção Olha lá, esse computador, ele passou Eu sou melhor Se tu não pensasse que eu não tô abandonando Messi é melhor que Cristiano Ronaldo Messi é melhor que Cristiano Ronaldo Cabeça de minha rola, você cabeça cabeça de minha rola A minha pomba A moeda deles é mais cara que todas, é euro Aí é euro É 6 mil É Imagina Não, mas aí é 6 mil Mas aí é 16 mil Pera, pera, pera Não precisa gritar Eu ouço bem Eita porra Acabou Aqui em Portugal custou 3 mil euros 3 mil euros Convertido em reais Dá 18 mil reais Vem, esse dinheiro aí Sabe o que eu tenho que fazer pra arrumar? Nem se eu vender meu rio eu consigo dizer É trabalhar, não é É trabalhar, não é traficando Não, eu sei que você consegue Você consegue sair fazendo live, é? Não, não Trabalhando De que? Em Portugal Na minha empresa Quanto é o salário mínimo em Portugal, moço? 700 euros Que dá 4 mil Quase 5 mil reais Ah, porra Fumada da miséria, velho Aí o salário mínimo é bom Aqui no Brasil é mil reais, velho Não, é bom em Portugal não Não é bom Não é bom aí não? 4 mil? Não Não é bom Não é 4 mil É 700 euros 700 euros é pouco em Portugal É quanto aí 700 euros? Gente que tira 2 mil euros Poxa, pai, velho Dá quase 30 mil reais Aqui no Brasil Aqui 1.200 euros Não sei quanto lá Deixa eu ver quanto lá Aqui no Brasil É O salário mínimo é mil reais Para reais 1.200 euros dá 7.500 reais 7.500? Um iPhone Um iPhone Um ovo É o 13? É o 13, é? Não, não É o que eu tenho O 12 É esse Ah, então tá bom Tá no preço É Aí você Mas aqui Para trabalhar Assim Para Qual time ele tosse Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que fazer Eu tenho Que fazer 10 anos Olha Para eu conseguir É camisola Do meu time Eu faço Eu moço Para eu fazer 18 mil reais Eu só Primeiro que eu nem posso Nem trabalhar Aí Não vai ter Mas faz live Não, não vai ter Não vai dar não Não tem o talento Se você for engraçado Fazer as coisas direita Não sou Aí Aí tá o problema Moço Isso é engraçado Cara Eu assistia você Se você tivesse em live Assistia eu é? Assistia Se eu fizesse live Eu ia pegar Quantas pessoas na live? Ah, não sei O Brasil tem muita gente O Brasil tem muita gente Sim, tenho certeza Que você tinha muita gente Assistindo E ganhava dinheiro É, eu vou tentar fazer O meu PC fraco O i3, sabe? Pois Eu acredito O i3 trava muito Trava sim Sim, eu tenho live Imagina eu em live, moço É, imagina É, ainda é pior Tem que Tenho que Pedir aos seus pais Ou assim Oi? Tens que pedir aos teus pais Mais dinheiro Para comprar Para comprar Não, não tem não, moço Então como você tem Essa cadeira O teu PC Como você teve isso Foi o teu pai Que te deu, certo? É, sorteio Ele ganhou um sorteio Sorteio? Oi, sorteio do Instagram Sério? Foi top, né? Dois me abençoou É verdade Parabéns, cara Valeu E Deus vai avançar você mais vezes Essa foto de perfil sua é boa, viu? Qual foto de perfil? Ali do seu monitor Papel de parede Sim, sim Você não quer me fazer um Pix aí não Para eu ganhar um PC? Para eu comprar um PC? Não, toda a gente pede Pix no Brasil, cara Eu não dou Pix para ninguém Os brasileiros não pedem Pix para você? É verdade Todo mundo, mano Pensa que você é rico Aí o iPad Aí pede Pix, né? É verdade Poxa, os brasileiros é foda, né? É, não É escambada de malandro Não trabalha, né? Só pede Pix Não trabalha Pô, só quer pedir Pix Os caras, velho Você estuda? Eu estudo? Hum? Estudo? É esse o caminho, cara Estudar, trabalhar Mas você já deu Pix para alguém aqui? Ah, já Oi? Claro que não Nunca deu Pix? Nunca Nem tenho Pix sequer Em Portugal não existe Ah, não existe Pix aí não, é? Não existe não 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 Mas a gente conta bancária? Claro Tem conta aí na conta bancária? Tem muito você? Tenho Eita porra Você tem poder aquisitivo? Tem quanto Tem quanto euro na sua conta aí? Três mil Três mil euro? Sim E aqui no Brasil Fama quanto três mil euro? Três mil euros Para reais Não Dezoito mil e setecentos Eita peste Então você é rico, né? Quanto custou Quanto custou o meu set-up? Dezoito mil Mas aí você trabalhando Trabalhando Você ganha, né? Claro A trabalhar é que Você ganha, não é? Andar nas drogas No tráfico No roubo Não é só caminhão, né? Pesquisa aí meu Instagram aí, ó Você pode me seguir no Instagram? Sigo Vou guardar aqui Para seguir depois, tá vendo? Pesquisa aí Olha aí minha foto Minha foto é boa Vou desgrama Minha foto é tudo de cria Você gosta de foto de cria? Boca de zero nove? É, boca de zero nove Que isso Gostou da minha foto? Você tem muita gente no... É, porque aqui no Brasil Isso aí é normal, tá ligado? Mas você não é esta aqui? Sou, boca de zero nove Verificado, né? Ah, é É, é É verdade Isso é essa É aí, é eu Olha a minha cara aí Você tem dois milhões Você ganha dinheiro com o Instagram Já, não? Não, Instagram não dá dinheiro, não Dá sim Muita gente ganha dinheiro com o Instagram Não, só publicidade Mas eu não fecho publicidade não, tá ligado? Como você tem tanta gente? Não, aqui no Brasil Dois milhões é normal Sério? O mínimo De ser famoso aqui no Brasil É, se eu não me engano É de dez pra cima Dez é digital influencer Aí já de vinte, trinta Já é famoso, tá ligado? É Tá ligado Dois milhões qualquer pessoa tem aqui É Você sai na rua Tem dois milhões É, entendeu? Sério? Sério Aqui em Portugal não Aí em Portugal é como o Instagram? Não, eu só tenho duzentos e pouco Seguidores Aí famosa de que É de que Quanto seguidor assim? Mas eu Mas eu não aceito Passa seu Instagram Que eu vou te seguir lá Vou Oxe, meu celular tá ali Oxe, pô Oxe Aí em Portugal assim, é? O quê? É É Quem tem duzentos seguidores Só é Eu tenho poucos Porque eu não aceito Toda a gente Eu aceito pessoas conhecidas Normalmente Ah, por isso que É bloqueado Por isso que você não tem dois milhão, né? Isso é É isso aí Porque Ai, dois milhão deve ser Normal também, pô Deixa eu ver aqui Você tem fotos top, hein? Oi? Foto num... Qual é esse carro? Só tenho de paraquedas Eu tenho foto num Porsche, né? É Quem é esse Porsche que tirou esta foto? Porsche? Porsche, Porsche Ah, minha Porsche É tua? Aham Então você não tem dinheiro Não, então vou te trolando Para ver se você era humilde, tá ligado? Eu sou humilde, você é... É, aí eu tava passando o teste Eu ia dizer que não tinha dinheiro Essas coisas, tá ligado? Ah, você tá filmando, né? Eu tô em live aí Eu olhei na NimoTV aí, ó Qual? NimoTV, pesquisa aí NimoTV Mete aí, né? Nimo, é concorrente Pesquisa aí Aí você vai escrever na Boca de 09 Escreve aí, Boca de 09 na NimoTV Vou escrever aqui Vou pesquisar aí teu nome Boca de 09 Tá aqui, eu assisti Sei, cara Rachou aí? Rachou Tá aqui É aí, rapaz Deixa só tirar o som É isso, pá É isso que eu te tava a dizer É... É trabalhando, né? É seguir o caminho Não é... Não é drogas nem nada disso, né? Pô, Deus do céu Oi? Não, tava te dizendo que o caminho é esse, né? É, o caminho é esse mesmo Mas, pô, fica impressionado que seria Portugal E no tosse para a 6x7, né? Não? E no tosse para a 6x7, né? Não, é assim Eu gosto do CR7 Quando ele joga pela seleção de Portugal Mas, gosto mais do Messi Pra mim o Messi é um jogador mais completo Melhor Ele é o melhor Fala aí Você é o melhor Quem é que é o melhor? Não, fala assim Porque esse R7 fala o melhor Fala aí para ver se é igual O melhor? Eu sou o melhor Eu sou o melhor É isso aí Fala aí Eu sou o melhor Se não pensarmos assim Não temos ambição Fala aí É, se nós não acreditamos em nós próprios Não vamos longe Temos que trabalhar Temos que ser humildes Ser como o CR7 Se não pensarmos assim Não temos ambição Vai, vai, vai Se não pensarmos assim Não, para aí Estou a falar em brasileiro Calma É, fala em portugalices Se não pensarmos assim Não vamos longe Hã? Não temos ambição Não temos ambição Ih Agora fala aí Eu sou o melhor Se não pensamos assim Não temos ambição Vai, tudo junto Já disse isso Não, tudo junto, vai É que Vai, vai Eu sou o melhor Se não pensar assim Não tenho ambição Tá porra, Cristina Ronaldo Vixe, vai ser Cristina Ronaldo Você tá com Quanta gente assistindo Não dá pra ver, não é? É, não consigo Tem aqui muita coisa voando E tal No chat Onde é que tá? Eu sou Eu sou Aqui, eu aqui 13 mil 13 mil pessoas Você vê se que eu A bocado Quando entrei Estavam 16 13 e cá Estão dizendo no chat Salve Rapaziada Aí, rapaziadinha Um abraço Dá um salve aí pra minha rapaziadinha O nome deles é Putifra O nome deles é Putifra O nome do meu chat é Putifra Aqui no Brasil O cara não dá o nome pro seu chat Manda um salve pros Putifra aí Um salve pros Putifra Aí, é nóis É nóis Eles tão mandando um salve pra você aí No chat aí Pra galera também É isso aí Portugal e Brasil Estamos juntos Estamos juntos, né? É, estamos juntos Os Putifra vai te seguir no Instagram aí É, obrigado Obrigado Putifra Nossa senhora Essa identificação É, os Putifra daqui É insano, velho É insano mesmo É Você é o maior, cara Eu sou o maior Se não pensamos assim Não temos ambições É verdade Se não pensares que és o melhor Esquece É Nunca vais ser o melhor Olha, me seguiram Rapaziadinha Você faz live que dia? É assim Neste momento Não estou fazendo Porque não tenho Org no servidor Percebe-se Não tenho Não tenho gang Não tenho ambição Mas vou ter É isso aí É pra fazerem mais lives Pro pessoal assistir Amor, ok Obrigado Obrigadão Espera aí Eu vou para aqui É, manda o nome aí no chat Manda, manda Manda nos chats Será que toma mão? Manda aí o nome É Lima Aí no chat Aí, ó Limosíques oficial, né? Limosíques oficial Mandava o povo Os putíferos vai lá, viu? Segui Obrigado aí, cara Obrigado pela moral Ah, senhor Obrigado aí, putíferos De verdade Obrigado aí, putíferos Ah, isso aí Sabe, sabe Tamo junto, galera Obrigado